E aí galera, hoje eu vou contar a história do livro O Parque dos Dinossauros, então vamos lá, mas antes não esqueça de fazer tudo isso. Galera, um aviso, esse vídeo contém spoiler gigantesco do livro, se você não leu e não quer ver spoiler, saia do vídeo ou prossiga por sua conta em risco. Esse livro, Parque Jurássico, pra quem não sabe, ele foi adaptação para o cinema o filme Jurassic Park de 1993, mas poucas pessoas sabem que o filme tem livro. E sim, Jurassic Park foi um livro escrito por Michael Crichton, publicado em 20 de novembro de 1990, ou seja, esse ano vai completar seus 31 anos de publicação. A história do livro se passa em 1989, o começo começa na Costa Rica, em uma noite de chuvarada forte, então o homem chega de helicóptero e o nome dele é Ed Heggs. Depois, ele traz um trabalhador doente e ferido, que foi levado para o hospital, e aí chega a doutora Carter, que vai levar e cuidar do homem doente. Ed Heggs falou que aquele homem foi ferido por causa de um acidente na construção, mas no final eles não conseguiram salvar o paciente que acabou morrendo. Mas antes, a doutora acabou descobrindo que aquelas feridas não foram de acidente de construção, mas sim ataque animal, e ela fala a palavra Raptor, e ela estava descobrindo o que era essa espécie. Depois, em outros lugares da Costa Rica, havia um ataque de lagartos que estava atacando bebês, mas o mais famoso de todos foi uma família de três que estava levando a sua filha, chamada de Tina Bowman, para uma reserva biológica em Cabo Blanco. A família encontrou em uma praia e se estabeleceram. Tina estava procurando animais para seu projeto escolar, e ela encontra um lagarto pípede. Ela interagiu com ele, mas o lagarto atacou, causando ferimentos graves em seu corpo. Seus pais levaram ela para o hospital. Depois que ela se recuperou, ela fez um desenho do lagarto e entregou ao doutor Martins Guithez para identificação. No começo, ele pensou que era um basiliscos amorato, mas no final ele descobriu que era outra espécie de lagarto não identificado. Agora, vamos para Snakewater, em Montana, onde um homem de 40 anos, barbudo, chamado Alan Grant, que era um paleontólogo famoso, e sua aluna, que é uma paleobotânica chamada Alice Settler, que tinha 24 anos de idade, são convidados por John Hammond, um velhinho ensinador de 76 anos de idade. Ele era dono da Indien, e convidou os dois para ir à sua ilha, a Ilha Nublar, e ver e aprovar o parque que estão construindo. Foi uma luta, mas John conseguiu o que ele queria. Donald Gennaro, que era o conselheiro legal da Indien, ele foi enviado à Ilha Nublar para inspecionar a segurança do parque, enquanto sua esposa Elizabeth ficou furiosa por lhe ter perdido a festa de aniversário de sua filha. Agora, conhecemos Lewis Doxon, que era chefe rival da Indien, a Biosyn. Em uma cafeteria no aeroporto em São Francisco, ele contratou um funcionário do parque, chamado Dennis Nedry. Doxon fala para Nedry roubar os embriões, ele dá a Nedry 750 dólares. Ele disse, se Nedry conseguir os embriões e se estiverem saudáveis, ele vai ganhar outra metade que foi prometido. Ele aceita. Dennis Nedry disse para que ele esperasse no domingo, com dinheiro na Doca Leste. Então, Doxon dá a Nedry uma lata de barbear que tinha um compartimento secreto para coletar todos os embriões e passar pela segurança. Depois de alguns capítulos do livro, Allie, Ellie, Donald e Helmut entram no avião com um novo convidado. Ian Malcolm, um matemático famoso de 35 anos de idade, que tem a mesma idade que o Donald, ele cumprimenta todo mundo. Ele já estava prevendo que a ilha iria falhar, pois ele acreditava na teoria do caos. Depois de alguns minutos, eles chegam na ilha, dublado de helicóptero. Essa ilha não era uma ilha, mas sim um monte submarino vulcânico, e o chão era quase sempre quente. Então, o helicóptero começou a descer. Chega Ed Hex, correndo com seu boné de beisebol e abre a porta. Saindo do helicóptero, os visitantes já encontram o primeiro dinossauro da ilha, um apatossauro. Depois, o grupo seguiu Ed Hex até os prédios mais próximos, e acima da trilha estava escrita uma placa rústica pintada à mão que dizia Bem-vindo ao Jurassic Park. Os visitantes vão até o centro de visitantes. Dentro dele tinha um pequeno auditório com o robô tiranossauro Hex, e em cima tinha uma faixa escrita, quando os dinossauros dominavam a terra. Donald e John estavam conversando. Foi aí que John falou com Donald que ele convidou seus dois netos, Tim Murphy, de 11 anos, e Alex Murphy, de 8 anos. Donald estava gritando. Hammond disse a ele que a ilha e o Park é dele, e ele convida quem ele quiser. Donald ainda disse para Hammond que os investidores estão preocupados com ele, pois ele pode estar fora de controle. E ainda ele falou que essa ilha pode ser perigosa, mas John negou isso, e falou que a ilha está segura. Donald fala para Hammond cancelar isso, mas era tarde demais, e as crianças chegaram. Grant viu as crianças, e Hammond falou que os pais dos dois estão se divorciando, e ele trouxe eles para se divertir. Tim era muito fã de Alan. Alan gosta muito de crianças. Eddie Hex foi forçado a ser um guia turístico na primeira excursão ao Jurassic Park. Ele era gerente de relações públicas da India, e agora era uma babá. No laboratório, os visitantes conhecem John Arnold, Dr. Henry U e Robert Mulder, o famoso caçador branco de Nairobi. Eles falam que os dinossauros foram clonados usando o DNA antigo encontrado em mosquito, com penetração de âmbar que sugaram o sangue da antiga paleofana. Lacunas no código genético foram preenchidas com o DNA de répteis, aves e anfíbios como sapos. Para controlar a população, todas as espécies da ilha são fêmeas, quer dizer, que não podem se reproduzir, e também deficientes de lisina. Legenda Adriana Zanotto